Eu sou o Guilherme da Cris, eu sou a Cris do Guilherme, o nosso desafio foi aplicar e colocar a leitura diária da Bíblia na nossa rotina, e como cristão eu já tinha aí uns quase 12 anos de convertido, e eu entendi que eu tinha uma pendência na minha vida espiritual, que era a leitura da Bíblia completa e feita como um plano de leitura, e aí quando a gente estava liderando um determinado momento da célula, Deus nos mandou um presente, dois irmãos que vieram de Manaus, e eles nos desafiaram a fazer essa leitura da Bíblia, e a gente fez isso no ano passado, foi muito bênção, e a gente fez um negócio que não é muito aconselhável, mas eu vou deixar a experiência aqui, porque foi algo que mexeu muito com a nossa vida, a gente fez a leitura da Bíblia num plano de leitura de 90 dias, em 10 pessoas nós começamos um grupo no WhatsApp com planilha, controlando, um motivando o outro e fazendo as motivações diárias de quem não estava conseguindo cumprir a leitura, teve alguns momentos que a gente se reuniu com dois ou três casais para ajudar aquele irmão que estava atrasado na leitura, quem já estava na frente voltou, releu com ele, para todo mundo ficar em dia e completar o desafio. Nosso maior desafio ali era passar por todas as escrituras e colocar esse hábito diário. Esse ano a gente está fazendo de novo, começamos dia 1º de janeiro, e estamos fazendo a leitura em 180 dias, agora está mais suave, está mais tranquilo, mas eu queria deixar isso para vocês e dizer que a gente tem que estar disponível para crescer. E como eu falei naquele dia no motivacional da juventude, a gente tem que olhar para quem está muitas vezes debaixo da gente e procurar entender o que Deus está querendo tratar na nossa vida. Esse casal que nos desafiou, eles são líderes de uma célula que multiplicou a nossa, então eles hoje são nossos liderados. Esse ano o desafio de 180 dias dobrou a quantidade de gente, foi de 10 para 22, se não me engano, e agora nesse desafio a gente tem umas pessoas de São Paulo, de outras igrejas que estão participando com a gente. Então a ideia é expandindo cada vez mais o desafio. Então a ideia é expandindo cada vez mais o desafio.